Muito bem, eu quero que vocês imaginem aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável, sabe? Com uma temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe aquele dia gostoso? Isso, e essa temperatura começa a subir a partir de agora, porque aquele solzinho das nove da manhã começa a bater na janela e chegou o meio dia, e a temperatura começa a subir cada vez mais para 22, 23, 25, 27 graus agora, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, é um calor insuportável, 28, 29, começa a se abanar, é isso que te alivia, vai se abanando cada vez mais, 29, 30, 32 graus, vai se abanando, ai que calor insuportável, ai, aquele sol insuportável batendo na sua cabeça, 45 graus agora, vai se abanando, abana o coleguinha do lado para ajudar, é a única forma de ajudar, vai abanando, ai, 50 graus, ai que calor insuportável, é muito quente, é muito quente, ai, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, muito quente, e claro, aquele ventinho gostoso, lá do sul, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, ai que alívio, e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, ai que frio, aquele frio, começa a tomar conta do seu corpo, um frio insuportável, 18, 17, 16, começa a tremer de frio, começa a sentir o frio, tomando conta do seu corpo, aquela chuva gelada, começa a cair na sua cabeça, menos 2 graus agora, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, esqueceu quando coloca, menos 5 graus, começa a tremer de frio, é um frio insuportável, ai que frio, toma conta, como se ele entrasse dentro do seu osso, ai, menos 8 graus agora, começa a tremer, um frio, só o amiguinho do lado que descenta, começa a abraçar o coleguinha do lado, um frio insuportável, menos 8 graus, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, vocês vieram juntos? não, são amigos? não, são amigos? agora, nós somos o que aconteceu? vocês se conhecem? não não? o Tomás tenta colocar, menos consegue, vai você pode colocar, a gente espera tenta, vai é possível, mas a gente espera impossível isso primeiro é um braço, depois o outro, lembra? como que é? braço direito, braço esquerdo não é, não é camisa de força, é blusa isso não, não tem mais, esse braço esqueceu isso, é o mesmo eu não sei se eu inverto aqui você veio com quem? meu marido e a galera ah, puta você já tinha sido hipnotizada? não não, incrível, né? conseguiu, você veio com quem? com ela e com a família puta então inverte vocês duas aqui, vai